Olá, meus amores, hoje eu vim mostrar para vocês o meu trevo da sorte, esse trevo gente eu ganhei da minha amiga irmã Amy Fialho, ela me deu dois bulbos, eu coloquei aqui na terra, sinceramente eu não pensei que fosse dar, então deixa eu falar só um pouquinho, obrigada, se vocês não conhecem o canal da Amy Fialho, gente, vão lá conhecer, deixa eu falar um pouco sobre esse trevo, esse trevo gente, é um trevo de quatro folhas, chama-se Oxalis tetrafila, é um tetrafila, Existem centenas de trevos, de espécies de trevos do gênero, gente, Oxalis, plantas mais conhecidas como falso trevo ou simplesmente como trevos Os trevos verdadeiros são plantas do gênero Trifolum, olha a florzinha dela, esse é um trevo Oxalis de Bay, esse tipo de trevo aqui, gente, é muito nativo do México, Mais conhecida como trevo da sorte, ou trevo de quatro folhas, pois suas folhas, gente, olha aqui as folhinhas dele, como é, tá vendo aí? São divididas em quatro partes, mas não é um verdadeiro trevo, suas flores são rosa, existe flores de todas as cores, essa minha é rosa, gente, e a planta produz bulbos, ou seja, olha o bulbinho aqui, olha, a Amy me deu dois bulbos, Eu coloquei aqui nesse vaso, tá dando pra vocês verem, olha, o bulbinho aqui, olha, e sinceramente eu não pensei que fosse nascer tão rápido, gente, e nasceu, se não eu coloquei aqui nesse vaso, mas eu vou tirar ele daqui, porque a flor é muito bela, gente, olha pra isso, muito bela mesmo, e tem outra curiosidade desse trevo, Eles podem ser reproduzidos pelos bulbos ou bubilos, que podem ser usados também para propagar, ou podem ser consumidos na cozinha, tem gente que come, antigamente, gente, existia uma lenda Que se acreditava que se acreditava que a pessoa que encontrasse um trevo de quatro folhas, teria chance de ver as fadas, ter muita sorte e sucesso na vida Então, gente, que esse trevo aqui, olha, que coisa linda, né, que maravilha, que esse trevo nos traga sorte, né, os filósofos antigamente também acreditavam que simbolizavam a boa fortuna Quer dizer, quem possuísse esse trevo aqui, possuía a boa fortuna Então, gente, vamos lá, eu desejo pra vocês, eu desejo pra mim, eu desejo pra ele, a sorte dos deuses, né, a sorte que os deuses acreditavam Que essa sorte chegue até a mim, chegue até você, meus inscritos, né, que essa sorte venha cheia de paz, de harmonia, de luz, de alegria, de saúde, né, no nosso dia a dia Então, é assim, gente, o cultivo aqui, eu simplesmente coloquei o bubo aqui enterradinho, nem muito enterrado Coloquei o bubo aqui e eu tô muito feliz, porque eu tenho essa mudinha, né, no caso, eu tenho essa mudinha e tenho mais outra Então, eu vou, depois dessa floração dela aqui, eu vou mudar pra um vazio e tô muito feliz com o meu trevo, tá certo? E, minha amiga, muito, muito, muito obrigada pelo meu trevo da sorte A você, gente, um cheiro no coração, beijo